Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo bastante que é o vídeo, aquele vídeo que é comédia paródia eu não sei inglês, então não vou saber falar o primeiro nome mas é alguma coisa comédia ou paródia e vocês estão me pedindo bastante, mas antes de começar o vídeo deixa muito like nesse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aperta o sininho das notificações pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar me segue no meu Instagram, no Instagram do canal lembrando, seu Instagram é toda parte de sexta às 5 horas da tarde segue o Pietro também no canal dele e é isso gente, vamos pro vídeo estou super entediada, espero que algo aconteça no canal do canal vamos lá Amém. Amém. E é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado, deixa muito like nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, aperte as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar, me segue no meu Instagram, no Instagram do canal, e lembrando que vocês sabem que estuda quarta e sexta e cinco horas da tarde. E aproveita e segue o Pedro lá no canal dele, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!